E aí meus amigos, beleza? E aí, como vão vocês? Aqui, tô demonstrando hoje um TD5000 que está todo personalizado, ok? O cliente comprou o case no Mercado Livre e pediu para um técnico pudesse instalar, né? Ou seja, personalizar. E ele no fórum HT procurou e um amigo lá de Minas Gerais me indicou. Muito obrigado para você, ok? Seu Carlos. Então tá aqui o aparelho, foi todo recapiado, trocado os capacitores também, não só uma montagem, ok? Fiz uma personalização aqui dos LEDs, botei um LEDzinho de alto brilho, vocês podem ver que é vermelho, verde, ok? E 45, ok? Só que estoura um pouco aí na câmera, porque ele é um pouco brilhoso sim, ok? Então temos aqui, 33 lá, perfeito. 45, sempre quando você bota 45, você tem que dar uma retocadinha, porque como se trata de um toca-disco analógico e sem PLL, não é igual o Technics. Quando você joga 45, ele bate lá, 45. Ele é um toca-disco analógico, ok? Ele não tem controle de PLL. Então ele pode ter uma variação de rotação em torno aí de 5% ao decorrer de ouvir uma música no disco, ok? Então vamos colocar aqui 33. Rotação já sincronizada. Vamos colocar um disco de 1988, ok? Foi comprado até em Santa Catarina. Vamos colocar aqui a... Isso lembra o quê? Cerveja! Cerveja! Perfeito, gente. Chupetinha. Tá aqui. Tá tranquilo, tá favorável ao toca-disco. Vocês viram aí uma faixa, porque esse disco aqui, ele foi guardado com silicone. Então é imprescindível dar uma limpeza, uma lavada nele com água e sabão, né? Mas isso não está impedindo a reprodução dele. Só que parece que ele marcou, né? Mas na verdade não. Ele está um pouco sujo e passado o silicone. O certo mesmo é lavar ele, passar silicone e guardar. Lavar, secar, passar silicone e guardar, ok? Só que passaram em cima da sujeira. Por isso que na agulha quando passou, né? Ele cavou um pouco nos sulcos a sujeira, né? A gente pode ver até aqui na agulha que está um pouquinho suja, ok? Mas é isso, pessoal. Essas são as impressões finais do TD 5000 Polyvox. A AG Info Eletrônica do Som Vintage ao profissional agradece a sua visualização. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!